Existe um mundo para você descobrir, um mundo que inspira e transforma, um mundo que faz sonhar e realizar, um mundo que é igual a você, apaixonado pelo que faz. Venha fazer parte do Mundo Mackenzie, são mais de 30 cursos. As inscrições para o Vestibular 2013 estão abertas. Mackenzie, um mundo para você.